Você sabia que negações é assunto certo em qualquer prova do Sebrasp barra CESP-NB? E que na PCDF não vai ser diferente? Mas Renato, o concurso da PCDF foi suspenso sim, mas vai acontecer e você tem que estar preparado. Então se você está sofrendo com negação, vem comigo que eu vou te mostrar um método, um passo a passo que você não vai errar mais. Eu vou te mostrar também todas as pegadinhas que o CESP pode fazer nessa parte da matéria. Então vamos lá começar. Primeira coisa, galera, o que é negação? Muita gente fica em dúvida, porque alguns autores colocam a negação como sendo um conectivo e tudo mais. Nós aqui no Matemática para Passar acreditamos muito, inclusive no nosso livro que é específico de CESP, nós colocamos isso, que a negação, na real, é um modificador. A negação, na real, é um modificador. Beleza? A negação, na real, é nada mais nada menos que um modificador. Choribola? Negação, modificador. E o que se faz na negação? Na negação você muda o valor lógico, na real. Por que modificador? Porque você vai estar mudando o valor lógico da parada. Então, a negação tem o poder de mudar o valor. Numa proposição, que é o nosso objetivo de estudo aqui no raciocinóxico, ela ou é verdadeira ou é falsa. Então, quando eu nego, o que acontece? Verdadeiro vira falso e falso vira verdadeiro. Isso que acontece quando eu nego. Tá legal? A negação faz isso. Então, o nosso estudo da negação é todo em cima disso. Agora que nós temos a ideia da negação, não adianta nada eu ficar te dando essa teoria, falando para você que não, não, P é P, essas coisas todas que tu não entende nada. Esse é o diferencial do método MPP. Porque aqui eu te ensino o que é, e agora vamos aqui, aplicando e aprendendo com o método MPP. Se você quer ter acesso ao material da aula, é bem simples. Aqui embaixo tem o link, baixa o material da aula para você ir acompanhando com a gente, tá bom? Agora, vamos lá. Pessoal, como eu falei acima, negação muda o valor lógico, tá? Vamos aprender a negar as proposições simples. Tá legal? Então, vamos lá. Sempre que você for negar a proposição simples, aqui tá, Renato é alto. Como é que é a negação disso? Isso, ó, símbolos da negação que vocês precisam saber para o CESP. Tá? Símbolos da negação. Primeiro é o tio. Segundo é a cantoneira. Qual que o CESP usa mais, Renato? Ele usa mais a cantoneira. Mas eu já vi que provas onde eles colocaram a negação. Então, tem que saber os dois. Beleza? Colocou o tio na frente, colocou essa cantoneira, que é esse L deitado na frente, você já sabe que está diante do quê? Da negação. Renato é alto. Como é que fica a negação disso? Você nega a partir do verbo, ó. Renato não é alto. Mas, pode acontecer também de estar aqui, ó. Renato, se não é alto, é baixo. É baixo. Pode acontecer isso também. Tá bom? Pode acontecer de estar, Renato, é baixo. Choribola? Então, vamos lá. Faz o básico. Qual é o básico? Renato é alto. Qual é a negação? Renato não é alto. Beleza? E lembre-se sempre, atenção aqui, ó. Quando você nega a frase... Deixa eu ajeitar aqui. A frase afirmativa, ela vira uma negativa. Então, vou melhorar isso aqui, para você ter anotado isso, tá? A afirmativa vira negativa. E a negativa vira a afirmativa, tá bom? Então, sempre que você negar, afirmativa vira negativa e negativa vira afirmativa. O que eu quero dizer com isso? Renato é alto. Quando eu vou negar, eu tenho que colocar ou não. Renato não é alto. Renato, deixa eu ver se eu entendi. Então, negar é tirar, é colocar ou não? Não. Negar é você obedecer isso aqui que eu te ensinei. A afirmativa vira negativa e vice-versa. Show de bola? Então, vamos lá. Como é que eu posso negar? Renato é alto. Renato não é alto. Ou Renato é baixo. Aí depende. Renato, como é que eu vou saber na prova se é um ou outro? Cara, começa fazendo feijão com arroz. Qual é o feijão com arroz? Renato não é alto. Se não tiver, vai ter Renato é baixo. E aí, se não tiver nenhum dos dois, vai estar errado. Tudo bem? Simples assim. Não fica inventando moda. E aqui está a representação. Você vê, A, aqui está negação de A, não A. Também poderia ser T, A. Tanto para cá, cantoneira A, quanto para cá. Show de bola? Dá no mesmo. Show de bola? Zero trauma. Então, pegamos aí. Aprendemos a negar a proposição simples agora. Vamos seguir para negar as proposições compostas. Simbora. Galera, negar o A e o O, eu vou te dar aqui no método MPP como a gente faz. Por quê? Para negar o A e o O, é o mesmo processo. No método MPP, como é que a gente faz para negar? A gente troca um pelo outro. Primeira coisa que a gente faz, troca um pelo outro e depois nega tudo. Então, a gente vai trocar um pelo outro e depois vai negar todo mundo. Por exemplo, eu quero chove e neva. Eu quero negar isso, correto? Primeira coisa que eu devo fazer, trocar o E pelo O. Primeira coisa é trocar, né? Se é o E vira O, se é o O vira E. Troca um pelo outro. Essas daqui também são chamadas leis de morga. Porque geralmente nos editais de CESP, vem escrito leis de morga. Tá legal? Troca o E pelo O, agora nega tudo. Chove, vai ficar não chove. Neva, vai ficar não neva. Tudo bem? Não chove ou não neva. Pronto, simples assim. Não chove ou não neva. Neguei. Vamos fazer outra aqui, ó. Viajo ou caso, ó. Viajo ou caso. Como é que eu vou fazer isso? Simples, né, família? Como? Vou tirar o O e vou botar quem? O E. E aí eu vou negar todo mundo. Viajo, vai ficar não viajo. Ó, não caso. Como é que fica a negação de não caso? Fica caso. Lembra o que eu falei? Afirmativa vira negativa e negativa vira afirmativa. Não viajo e caso. Show de bola? Então estamos aplicando e aprendendo. Acabamos de aprender a negar o E e o O. Show de bola aí. Zero trauma. Só que existem outras proposições compostas que têm os conectivos. Vamos ver o próximo que é o C, então. Que, por sinal, é um dos que mais caem em qualquer prova. Negação do C, então. No método MPP, como é que a gente nega? Mané. O que é o mané? Mantém e nega. O que é o mané? Fala para mim. Mantém e nega. O que é o mané? Fala para mim. Mantém e nega. Importantíssimo. Esse E não está aqui por acaso. Porque, cara, fica ligado nisso que eu vou te mostrar. Porque tem questão do C, porque tu bate o olho e já mata com isso. Tu vai ver. Vem comigo até o final que tu vai ver. Gente, mais importante. Toda vez que você vai negar o C, então, você deve tirar ele e colocar o E no lugar. Então, se liga. Toda vez que eu for negar o C, então, o que eu tenho que fazer? Tirar o C, então, e colocar quem no lugar? O E. Você tira o C, então, e bota o E. E aí, você usa o mané. Mas o que é o mané, Renato? Mantém a frente e nega atrás. Beleza? Repara. Aqui é o cara da frente. E aqui é o cara de trás. Beleza? Tudo lindo? Então, você mantém a frente e nega atrás. Faz frio, mantém. Vai ficar. Faz frio. E agora nega. Fica em casa, vai ficar. Não fico em casa. Então, como é que fica? Faz frio e não fico em casa. Zero trauma. Matei aí. Sem quiri, quiri, corococó. Agora, vamos para a próxima. Vamos lá? Se estou de quarentena, então, no estudo com o MPP. Isso é um absurdo, né? Tira o C, então, e coloca o E. Primeira coisa que você deve fazer é tirar o C, então, e colocar o E. Depois, é só botar o mané em ação. Mantém. Nega. Estou de quarentena. Estou de quarentena. E tem que negar. Não estudo com o MPP. Vai ficar estudo com o MPP. Morreu. Estudo com o MPP. Estou de quarentena. E estudo com o MPP. Morreu. Assim que se nega o C, então. Caraca, que legal, Renato. Agora vamos aplicar? Tudo tem sua hora. Calma. Vem comigo que tu vai ver. Vem comigo até o final. Tu não vai se arrepender. Aqui é a parte aplicando e aprendendo. Porque a vida inteira, provavelmente você já assistiu uma aula onde falaram, nem falavam que era negação. Falaram que era tudo equivalência. E aí te dava uma lista de equivalências onde tu não entendia nada e saía dali pior do que quando você entrou. Por quê? Quando você entrou, você estava disposto a aprender. E quando você saiu, você saiu frustrado, não é verdade? Já aconteceu isso com você. Aqui não. Tu vai aprender o passo a passo, que é o método MPP, que consiste em três pilares. O primeiro pilar. Qual é o primeiro pilar do método MPP? Método 50, que é para aprender a interpretar as questões que vão ter o maior problema. A gente já vai botar em prática já já. O segundo pilar é o R. Estudar, revisar e exercitar. Aqui, você aprende a estudar, a fixar o conteúdo e saber o que deve ser utilizado para resolver determinada questão. Porque primeiro tu aprendeu a interpretar. E terceiro, a técnica 20-80. 20% na teoria, 80% no exercício. Aí tu vai acelerar o teu processo e ganhar tempo, que é o que tu precisa. Beleza? Então vamos lá. Próxima negação. Galera, essa negação aqui quase não cai. Mas quando, às vezes que caíram no CESP, negação do C e somente C. Existem várias. Tem acho que cinco ou seis, se eu não me engano. De cabeça eu não lembro, mas são cinco ou seis. Mas a principal é mudar para o OO. Ou seja, quando você vai negar o C e somente C, isso já caiu mais de uma vez no CESP, é só você tirar o C e somente C e colocar o OO. E vice-versa, tá? Que é um outro conectivo, o OO. Você tira isso e bota o OO no lugar. OU. OU, tá? Você vai tirar esse cara e vai botar o OO no lugar. É isso que tu vai fazer. Que é a disjunção exclusiva. Agora, é só tu repetir o que está escrito. Primeiro, faz frio. Vai ficar faz frio. Ou, fica em casa. Acabou. Então, como é que fica a negação de faz frio, C e somente C, fica em casa. Fica. Ou faz frio, ou fica em casa. Acabou. Essa é a negação. Zero trabalho. Show de bola. Maravilha. É assim que fica. Não faz mais nada. Essa é a principal. Agora, muito bom. Aprendemos as negações das proposições compostas. Espero que você esteja aí com papel e caneta na mão para ir anotando. Agora, nós vamos aprender das proposições categóricas e, depois, vamos aplicar tudo isso que aprendemos. Vamos lá? Proposição categórica. Como é que é a negação do todo? Galera, negação do todo, muita gente acha que é o nenhum, mas não é. No método MPP, o que a gente usa? É o PEA, mas não. Está legal? PEA, mas não. O PEA, pelo menos um. Vou chegar mais para o canto aqui. Senão, depois vai atrapalhar ali embaixo. Mas, nada, que negócio é esse de PEA, mas não. O PEA significa, pelo menos um. O que tu vir que for, epa, PAI, tudo aí é tudo imitação. Não é porque é tudo imitação. Porque esse daqui a gente patenteou. A gente usa no presencial desde 2006. E no nosso livro, em 2013, a gente colocou lá. Está bom? Existe um. E o A é algum. O não ali, galera, é para você negar a segunda parte. O não é para você negar. Deixa eu tirar aqui. O não ali é para você negar a segunda parte. Beleza? O não é para você negar a segunda parte. Lembra disso. Aquele não que eu coloquei ali não é para você colocar o não sempre. O não é para você lembrar de negar a segunda parte. Vamos para a prática. Ó, tem o todo político é honesto. Corta aqui a segunda parte e vem no verbo, tá? Todo político é honesto. Como é que tu vai fazer isso daqui, filho meu? Todo político é honesto. Como é que vai ser? Pode ser. Pelo menos um político não é honesto. Existe um político não é honesto. Ou algum político não é honesto. Então, pode ser de três formas. Vem comigo. Pode ser. Pelo menos um político não é honesto. Pode ser assim. Ou então, pode ser. Existe um político que não é honesto. Não é honesto. Ou então, pode ser algum político não é honesto. Pode ser qualquer um. Ah, Renato, como é que eu vou saber na prova qual que vai ser? Vai ter os três na resposta? Não, porque tá errado. Só vai ter um, tá bom? E repara aqui que apareceu o Péia mais o não. Show de bola? Péia mais o não. Maravilha. Aqui ele poderia botar não é honesto. Ele poderia botar algum político. É desonesto. Dá no mesmo. Lembra lá do início da aula que eu te falei que ele pode botar. Em todos ele poderia botar é desonesto. Não sinônimo do que tá escrito ali. Não é honesto. É desonesto. Show de bola. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Anota isso. Cai muito em qualquer prova. E tu, a partir de agora, tá pronto pra não errar mais, tá bom? Agora vamos lá. Vamos ver o próximo. Próximo. Negação do algum, galera. Toda vez que você for negar o algum, lembrando que algum... Eu falo negação do algum porque é o que é mais cobrado, tá bom? Negação do algum é aquilo que é mais cobrado. Mas pode ser pelo menos um, tá? Pelo menos um. Ou existe um também, tá? Pode ser pelo menos um ou existe um também, tá bom? Pode ser um ou outro. No método MPP a gente usa o neto não. O que é o neto não? Ne, nenhum. Porque pode ser de duas maneiras. Mas pode ser o nenhum. Ou pode ser... Todo mais não. Beleza? Ai, como é que eu vou saber qual usar? Calma, cara. Eu tô aqui pra te ensinar tudo. Calma. Deixa de ser agoniado. Para de ser maluco, maluca. Para. Vem comigo. Vem comigo aqui que tu vai aprender. Tu vai aprender tudo que tu precisa. Beleza? Vem comigo. Só quero que tu venha comigo. Tu vai aprender tudo que tu precisa. Então vamos lá. Agora. Exemplo. Algum matemático é maluco. Ele tá falando que algum matemático é maluco. Como é que pode ficar a negação disso? Pode ficar de duas maneiras. Você pode usar o nenhum ou o todo mais não. O mais não ali é pra colocar o quê? Pra negar a segunda parte, tá bom? Então, quando... Agora, preste atenção. Quando você for negar o algum usando o nenhum, pode... Aí é simples. É só trocar o algum pelo nenhum. Vai ficar nenhum. Matemático. É maluco. Acabou. Simples assim. É só trocar. Nenhum matemático é maluco. Agora, quando você for usar o todo, tem que negar a segunda parte. A segunda parte tá aqui. Era sempre no verbo. Então, vai ficar todo... Matemático... Não é maluco. Acabou. Acabou. Todo matemático não é maluco. Acabou. Simples assim. Matou a questão. Zero trauma. Todo matemático não é maluco. Ah, na prova vai ter as duas. Não, só vai ter uma. Mas você precisa saber que pode negar dessas duas maneiras. Tá legal? Agora, vamos lá. Negação do nenhum. Vem comigo. Negação do nenhum. Negar o nenhum. Galera, quando você nega o nenhum, é só trocar por alguém do PEA. Lembra que o PEA é o trio maravilha. Pelo menos um existe um algum. Aqui, ó. Nenhum vascaína é feliz. É ruim, velho. É ruim. Eu sou vascaína e sou feliz, pô. Agora, eu vou usar o algum, tá? Que é o menor. Você pode botar assim, ó. Só tirar o nenhum. E botar o algum. Vai ficar algum. Vai caindo. É feliz. Então, nenhum vascaíno é feliz. Como é que fica? Algum vascaíno é feliz. Zero trauma. Pode ser pelo menos um. Pode ser existe um. Tá? Mas, é assim. Simples assim. Show? Zero trauma. Bora pra próxima. Vamos aprender a negar sentença. Velho, aqui eu tô tirando tudo que tu precisa de negação. Eu te falei nessa aula. Todos os métodos. E agora a gente vai aplicar. Tá? E eu vou te ensinar diretamente o R. O que é que tem que fazer aqui no R do método MPP. Então, vamos lá. Galera, negação das sentenças. Você vai aprender a negar igual, menor igual, maior igual. Essas são as sentenças. 2 mais 3 igual a 7. A negação não é 2 mais 3 igual a 5. É 2 mais 3 diferente de 7. Essa é a negação. Lembra? Negação de igual é diferente. Negação de igual é diferente e vice-versa. Então, vamos lá. 2 mais 3 igual a 7. Qual é a negação? 2 mais 3 diferente de 7. 2 mais 3 diferente de 7. Qual é a negação? 2 mais 3 igual a 7. Tudo bem? Menor vira maior ou igual. Então, x menor que 8. Como é que fica? x maior ou igual a 8. E x maior ou igual a 8. Como é que fica? x menor que 8. x maior que 7. Como é que fica? x menor ou igual a 7. x menor ou igual a 7 é maior. Ou seja, o que não é menor é maior ou igual. E o que não é menor ou igual é maior. Simples assim. Sem que ele quer ir corococote. Já matou. Maravilha? 0 trauma. Então, essas são negações das sentenças. E agora, eu falei para você vir comigo que vai estar bem completo. Atenção. A negação do E também pode ser o C, então. O método MPP é o mané. O que é o mané, galera? Vamos lembrar? O mané é mantém e nega. Então, quando eu nego... Cara, isso daqui não está prendendo. Agora vai. Então, meu povo lindo. Quando eu nego o C, então, ele vira E. Então, quando eu negar o E, ele vira o C, então. Exemplo. Chove e neva. Como é que eu uso para negar o C, então? Primeira coisa, é tirar o C, então. Perdão. Tirar o E e colocar o C, então. Você tira o E. Coloca o C, então, aqui. Show? E aí, uso o mané. Mantém e nega. Chove. Mantém. Vai ficar escrito. Chove. Neva. Nega. Vai ficar. Não. Neva. Se chove, então, não neva. Beleza? Renato, surgiu uma dúvida aqui. Eu sei que surgiu a dúvida. Calma aí. Negação do E. Como é que eu tenho que fazer, cara? Tem duas negações do E. Mudar para o O e negar todo mundo. Leis de Morgan. E tem essa aqui do C, então. Qual que eu devo fazer? Galera, escuta o que eu vou te falar. Escuta. Eu vou falar bem devagar para você entender. Tá? Você, quando for negar o E, você vai usar o quê? Mudar para o O e negar todo mundo. Acabou. Se não tiver a resposta, fique sabendo que pode ser o C, então. Acabou. Eu uso o mané. Simples assim. Tá? Mais uma vez. Vou falar mais uma vez. Quando você for negar o E, você muda para o O e nega tudo. A maioria, 99% das questões, você resolve assim. Se não tiver a resposta, ou se tiver errado, não tiver errado do O, vê se tem o C, então. Usando o mané. Acabou. Simples assim, tá? Simples assim. Show de bola. Não tem mistério. Sem quiri, quiri, corococó. E agora, que nós aprendemos todas as negações detalhadamente com o método MPP, vamos fazer as questões de prova do CESP no formato certo e errado. Já te apresentei aí, a técnica 2080, que é teoria, exercício, né? Bem prático, direto ao ponto. A gente não tem tempo. Eu não gosto de perder meu tempo, eu não vou perder o seu tempo, tá? Você tem diversas matérias para estudar. Na maioria das vezes, grande maioria não gosta de raciocínio lógico, então tem que ser algo agradável para você. Então é isso que você tem que entender. Segunda coisa, galera, você está usando o R, você está vivenciando o R, a técnica 2080 e agora vai ver o método 50. Você está tendo essa experiência do método MPP aqui comigo, nessa aula teórica. É óbvio que não dá para comparar essa aula com a do curso, que é muito mais detalhada. Pô, essa detalhada, a do curso é muito mais detalhada, tem muito mais questões que a gente faz. Lá você tem o método da Inter, é lá que você tem o passo a passo, ganha tempo, tá? Mas essa aula aqui, com certeza, é melhor do que 99% das aulas que você já assistiu pagando, tá bom? Uma aula gratuita, tá? Não vou falar todas, mas vou falar 99%. Para mim são todas, tá bom? Se liga, outra coisa, eu tenho um convite. Antes da gente fazer, eu tenho um convite para você. Do dia 28 de setembro, tá? Às 5 do 10, vai rolar a Semana da Matemática e Raciocínio Lógico. Que é uma semana totalmente online e gratuita, tá? Opa, saiu errado aqui. E Raciocínio Lógico. É uma semana totalmente online e gratuita, onde nós vamos te mostrar o passo a passo para você aprender a interpretar qualquer questão e perder o trauma com as questões, com a matemática. Você vai ver que é totalmente capaz de aprender matemática, desde que tenha um método simples e direto. E na semana nós vamos te mostrar. Semana inteira, totalmente online e gratuita, tá? Online e gratuita. É bem simples. Para você se inscrever, galera, faz isso daqui, para você se inscrever. Para você se inscrever é bem simples. Clica aqui embaixo, aqui embaixo tem o link, tá? Se você está assistindo aqui a estreia, no bate-papo, tem o link. O Júnior vai mandar o link. Mas na descrição tem o link da semana. Inscreva-se, fique ligado no seu e-mail. Tem um grupo no WhatsApp exclusivo de quem é aluno. De quem é aluno não. Tem o do aluno, mas vou falar da semana. Tem um grupo no WhatsApp exclusivo da Semana da Matemática e RLM. Assim que você faz a sua inscrição, vai para uma página, a gente aparece agradecendo. E tem um link para você entrar. Entre, porque eu vou colocar todo esse resumo lá no grupo, tá? Quando acabar, a gente vai colocar o resumo. Esse resumo aqui da aula, todo lá no grupo para vocês. Tá legal? Então não perca. Vai ser sensacional. Essa semana da Matemática e RLM é algo transformador. Já mudou a vida de milhares de alunos e vai mudar a tua também. E no final da semana, você vai ter a oportunidade de adquirir a Trade MPP, que é o curso mais completo do Brasil, com mais de 3 mil reais de desconto. Isso mesmo. Então, cara, não perde. Você vai estar diante de uma oportunidade de ter um curso para se preparar para qualquer concurso. Então, se você quer participar da Semana da Matemática e RLM, que é totalmente online e gratuita, e quer ter essa oportunidade de vir estudar com a gente pela Trade no Plano Anual ou Vitalício, você também pode escolher pelo Vitalício e ter acesso a vida inteira ao conteúdo, cara, participa da Semana e aproveita esse mega desconto. Beleza? O desconto que a gente vai liberar para vocês. Show de bola? Beleza? Então bora lá fazer a próxima. Olha aí! Começamos aí com o pé direito agora, fazendo essas questões que estão sensacionais. Vamos lá? Agora, nós vamos aprender o método dos 50. Por que o nome é método dos 50? Simples? Porque só de ler o problema, você já resolve 50% de qualquer questão. Sério, Renato? Sério? Você lê o problema e já resolve 50%. Vem comigo. A respeito de lógica proposicional, julgue o que se segue. A negação. Opa! O teu problema é interpretar, saber o que a questão está pedindo. O método dos 50 vem para acabar com isso. A negação. Cara, você já sabe que o problema é de negação. Aí tem que ver o método que a gente vai fazer. Por isso que é importante o estudar, revisar e exercitar. Estudar é você assistir a aula que você está fazendo. Revisar, você tem que revisar se possível agora, quando acabar. Se não, no máximo amanhã. Porque quanto mais tempo passa... Isso a gente fala para os nossos alunos na aula. Quanto mais tempo passa, mais você esquece. Então, tem que revisar. Porque aí você está assimilando. E quando você for revisar, o que você vai fazer? Olha aqui. A negação da proposição. Se o fogo for desencandeado por curto-circuito no sistema elétrico, então, não está escrito, mas essa virgulazinha está mostrando que tem o então aqui. Então, será recomendável iniciar o combate às chamas com extintor à base de espuma. É equivalente à proposição. O fogo foi desencandeado por curto-circuito no sistema elétrico e... Não será recomendável iniciar. Galera, negação do centão. Aí você precisa ter na mente a negação do centão como é que é. Aí vem o R que a gente te ensina. Quando você for estudar, você vai pegar um papel e vai botar todas essas anotações aqui. Para você saber que a negação do centão, você usa o mané. Mantém e nega. Aí vamos voltar lá. Tratando-se de CESP, o bizu que eu vou te dar agora é muito poderoso. Porque quando você vai negar o C, então, vira o E, não vira? Então, no que ele afirmou que é, tem que estar o E. Está o E, tá. Então, eu vou trocar a ideia com a questão. Está legal? Agora, deixa eu abrir aqui as duas. Como elas já estão prontas aqui, deixa eu abrir aqui para você, para a gente. Que aí fica mais claro para a gente ver, tá? Olha, não copiou. Deixa eu abrir aqui, que aí fica mais claro para a gente ver. Agora vai. Primeira frase é essa. E a segunda frase é essa aqui. Agora vai. Deixa eu ver se eu estou em cima. Estou em cima, eu vou sair daqui, tá bom? Vamos lá, para ficar mais fácil para a gente ver. Então, olha só. Agora, beleza. Aqui tem o C, então. Correto? Aqui entra o E, né? E aqui tem o E. Então, como tem o E, eu vou trocar a ideia com a questão. Por quê? Se ali não tivesse o E, eu já ia parar o item que estava errado. Está legal? Agora, eu tenho que ver se ele botou o mané em ação. O que é o mané? Mantém na frente, nega atrás. Vamos lá. A primeira. O fogo foi desencandeado por curto circuito no sistema elétrico. Aqui está. O fogo foi desencandeado por curto circuito no sistema elétrico. Opa. Mantém. E agora eu tenho que negar. A primeira é. Será recomendável iniciar o combate às chamas? Não será recomendável iniciar o combate às chamas. Constitua a base de espuma. Opa. Usou o mané certinho. Então, o item está certo. Acabou. Simples assim. Só batendo o olho. Beleza? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Não erre nunca mais esse tipo de questão. Assim, eu espero que você não erre mais. Muito bom, né? Zero trauma aí. Deixa eu voltar aqui. Pegou aí a visão? Como é que fica? Pegaram a visão de como fica aí? Que bom, cara. Porque é só você fazer isso, tá? Renato, eu sempre fico na dúvida quando a questão fala negação aqui e embaixo fala equivalente. Então, vamos acabar com essa dúvida. Simples. Falou negação, é negação. Acabou. Falou negação, é negação. Zero trauma. Repete em casa. Falou negação, é negação. Cara, se tu seguir esse passo a passo que eu estou te mostrando, cara, você vai melhorar muito como a Vera Lúcia. Gostaria de agradecer pela existência desse método MPP, que me fez perder o medo de provas que contém o RLM, raciocínio lógico-matemático, né? Pela confiança que vocês depositam nos alunos e a simplicidade que fazem de vocês grandes mestres. Eu diria os melhores, portanto, confio plenamente no trabalho de vocês e estamos juntos. sem gritaria e sem lágrimas. Vera Lúcia de Almeida, ela é aluna da tria de MPP. Ela confiou essa caminhada, né? Ela deu a mão pra gente, a gente pegou a mão dela e tá indo junto. E é exatamente por isso que você tá aqui, na verdade. Porque o método MPP, ele é o melhor pros nossos alunos e pode ser o melhor pra você também. Então vem com a gente, eu tenho certeza que você vai evoluir absurdamente, tá? Vambora, como a Vera Lúcia, segue aí na tria. Na tria de com a gente. Vamos lá agora. Vamos seguir. Vamos continuar perdendo medo aqui, como a Vera Lúcia. Jogue o item, considerando a proposição PSG. Quem é a proposição P? O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, nem deixa de fazer aquela que prejudique os seus interesses. Beleza? A negação, opa, já sei que o problema é de negação. Bem-vindo ao método dos 50. É muito poderoso, não é? Eu quero que você deixe aqui pra mim nos comentários desse vídeo como o método dos 50 tá te ajudando. Tá? Bota aí como esse vídeo te ajudou e como o método dos 50 tá te ajudando. Beleza? Joga aí. Eu vou ficar muito feliz de ler. Eu vou ler um por um e vou responder. Tá bom? Ó. A negação da proposição P está corretamente expressa por... O bom jornalista faz reportagem em benefício próprio e... Deixa de fazer. Mas Renato, eu não vi conectivo nenhum na proposição P, galera. Aqui é que tá, ó. Pega a visão. Toda vez que aparecer NEM, você risca e coloca E NÃO. Tá? Deixa esse bizu anotado. Beleza? SESP usa isso o tempo todo. Toda vez que aparecer o NEM, o que você vai fazer? Você vai riscar e colocar E NÃO. NEM é E NÃO. Tudo bem? Tira o NEM, coloca o quê? E NÃO. NEM é E NÃO. Beleza? Então, você quer, na real, negar onde tem o conectivo E. Como a gente nega quando tem o conectivo E? A gente muda para U ou... Cara, ele mudou para o ou? Não. Então, eu não vou nem trocar ideia com a questão. O item já tá o quê? Errado. Zero trauma. SESP é assim, velho. Tu tá aprendendo a fazer prova, velho. É isso que tu tem que aprender. Fazer prova. Sem que ele crie, corococó. Bora lá. Próxima. Eita, deixa eu sair daqui. Senão, eu vou cortar. Vamos lá. Textão, né? Ó, quando tem texto muito grande assim, o grande bizu é você pular o texto. Vamos pular o texto, ó. Vamos direto aqui. A negação, cara, lembra disso, ó. Método dos 50. O método dos 50 é vida. Presta atenção nisso. Método dos 50. A negação da afirmação que, afirmação que, pode ser corretamente expressa por, não há, opa, ele quer a negação da afirmação que. Então, eu só vou olhar, galera, pra afirmação que. Acabou. Não preciso olhar pra mais nada. Olha o poder que eu tô te dando aqui, velho. Você vai ser daqui um super-homem ou uma super-girl. Ou a mulher maravilha, né? Quem preferir. A disponibilidade. Olha quem é a proposição que é. A disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho. Como é que é a negação disso? Primeiro, isso é uma proposição simples. Pra negar a proposição simples, o que eu te ensinei lá no início da aula, galera? Te ensinei a negar na frente do verbo. A disponibilidade vai ficar. Não há disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho. Então, o que ele falou aqui, galera? Não há disponibilidade no estoque do órgão dos insumos não previstos no plano de trabalho. Opa! A negação era só colocar o não aqui na frente. Muito cuidado, hein? Olha o inimigo que querendo agir. Lá atrás ele botou o não também. Então, o item está errado. Acabou. Zero trauma. É só isso. Beleza? Errado. Acabou. Simples. Simples assim. Errado. Maravilha? Vamos à próxima. Vamos lá. Pegar. Considerando a proposição. P. Se nesse jogo há juiz, então... Lembra que aqui tem o então. Ele colocando ou não. Não há jogada fora da lei. Joga o item. A negação... Opa! Aí tu já ativa. Vou até voltar aqui. Ele falou negação, tu já ativa na tua mente, cara. Negar o C, então, é o mané. Mantém. E. Nega. Tem que ter E. Se não tiver E, o bagulho já está errado. Já está tudo errado. Então, vamos lá. A negação da proposição P pode ser expressa por... Se... Opa! Nesse jogo há juiz, então... Nem troca ideia, cara. Nem perde tempo. Errado. Ah, Renato. Como é que fica essa negação? Cara, faz você. Eu já te ensinei. Se tu assistiu essa aula, tu faz. Tu vai usar o mané. É bom que tu exercita. Ah, mas como é que eu vou saber se está certo? É só você olhar. É a mesma coisa. Mané. Mantém. E. Negar. Beleza? Nesse jogo não há juiz e... Há jogada fora da lei. Essa seria a correta. Então, item errado. Cara, o que você vai fazer agora? Agora que a gente chegou nessa questão aqui. Cara, você vai revisar tudo isso. Primeira coisa. Você vai revisar tudo isso. Tudo da aula. O que nós aprendemos nessa aula? O que é a negação? O sentido da negação? Aplicando e aprendendo com a meta do MPP. Aprendemos a negar proposição simples. Proposição composta. Aí vem o EI ou. Que é igual. Sem tão. Sem somente ser. Proposição categórica. Todo, algum e nenhum. Negamos todo. Algum. Lembrando que negar algum. Pelo menos um existe uma. É a mesma coisa. Nenhum. Tá? Aprendemos a negar o nenhum. Aprendemos a negar as sentenças abertas. Aprendemos que a negação do E também pode ser o sem tão. E eu te dei o bisu de como você vai saber se é um ou outro. Volta a aula. Volta nesse momento da aula. Escreva-se na semana da matemática raciocinológica. Eu vou botar o resumo dessa aula com todas as anotações no grupo da semana. Como é que eu faço pra entrar no grupo? Clica aqui. Você vai se inscrever. Depois você vai pra uma página onde vai ter o grupo. E você vai ser avisado das aulas e vai receber o resumo. Fizemos essa questão. Cara, você teve o método aí. E agora, se você tá se preparando pra PCDF, eu vou falar com você. Duas coisas importantes. Seu caminho. Você decide... Como é que é a escada até a sua aprovação? A nomeação, né? Aqui é a nomeação. Opa, saiu errado. Aqui é a nomeação, né? Aqui é a nomeação. Aqui é... Você decidiu fazer, aí vem pro YouTube. Depois do YouTube, você chega no canal do MPP. E aí já dá um salto. Depois do canal do MPP, o que que tu vai fazer? Se tu vai assistir... Se tu vai fazer PCDF. Assistir os aulões PCDF. Cara, tem muita aula pro PCDF aqui. Depois disso, você vai pro curso do MPP. E o curso do MPP, você pode estudar por dois com a gente. O curso específico da PCDF ou a TRED. Eu já vou comentar. Aqui vem a sua aprovação. E, consequentemente, a nomeação. Onde você se encontra nesse estágio? Nesse estágio. Nesse momento, você tá aqui, ó. Longe PCDF. Você já subiu dois estágios. Você tá no terceiro. Qual o próximo passo? Vir para o curso MPP. Você pode vir pro PCDF ou a TRED. Se você só vai fazer a PCDF, Eu recomendo que você estude por esse curso aqui. Da PCDF, o específico. Toda a teoria de matemática e raciocínio, mais dois bônus. E hoje, tá com mega desconto. Pra você ver, clica aqui embaixo e vai aproveitar. Agora, se você precisa de fazer, além da PCDF, fazer a PRF e a PF, aí eu te recomendo a TRED. Só que a TRED, as inscrições não ficam abertas sempre. Nós vamos abrir as inscrições agora em outubro. Já tô até revelando pra vocês. Após as... Por quê? A semana da matemática e raciocínio lógico é a semana inaugural e gratuita da TRED MPP. Então, você assiste a semana e aproveita a oportunidade. Que tem um mega desconto. A TRED te prepara pra qualquer concurso. Por quê? Na TRED, você tem aulas de matemática básica, matemática, do básico, do ensino fundamental e médio, todo o conteúdo, raciocínio lógico, estatística e matemática financeira. Além disso, você tem um bônus. São aulas de matemática no SESP errado, módulo de SESP. Matemática, SESP errado. SESP, módulo de SESP. E módulo de raciocínio lógico. Além de ter um monte de exercícios, de curso de exercício, tem muita coisa. E-books, tem muita coisa. Tem muita coisa. Só o nosso módulo de matemática tem mais de 800 questões. É um módulo de teoria. Mas o método MPP, como eu falei pra você, você vivenciou hoje. Só o módulo de matemática tem mais de 800 questões. O de raciocínio lógico tem mais de 500 questões. Tá? Então, cara, é muita coisa. Então, você vai decidir. Qualquer dúvida, o Júnior tá à disposição. Se você tá vendo esse vídeo no atendimento, ele tá aqui. Na estreia, ele tá aqui. No bate-papo. Se você tá vendo, depois tem o número dele aqui no WhatsApp, na descrição. Manda mensagem pra ele que ele vai te auxiliar. E entra, participe da semana da matemática e raciocínio lógico. Depende se você vai adquirir ou não. Porque a semana é gratuita e tu vai evoluir muito. É isso que nós queremos. Tá? E venha estudar com a trídeca. É o curso mais completo de exatas do país. E o melhor pros nossos alunos, como você viu, o caso da Vera Lúcia. Tá legal? Beleza? Então, agora é com você. Tá? Vamos à nossa mensagem. Seja hoje... Ó, muito legal essa mensagem. Seja hoje melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Ou seja, tá sempre evoluindo. Hoje você tem que ser melhor do que ontem. E amanhã você tem que ser melhor do que foi hoje. Então, tá sempre evoluindo. E aí que o resultado vem. Tá vendo a escadinha aqui? É igual aquela escadinha. Show de bola. Pessoal, muito obrigado aí. Espero ter ajudado vocês, tá? Inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações. Se tu gostou, cara, quer ter mais conteúdo como esse? Inscreva-se aqui no canal. Ative as notificações. Que todo dia tem vídeo novo. Você vai vir aqui aprender. Ó, agora às oito e dois vai ter uma aula. Como aprender equivalências parte um no Instagram. Tá? Tá legal? O link da live tá aqui embaixo. Só que só às oito e dois você clica. Às oito e dois você já cai direto na live. E essa live não fica gravada. Não fica salva lá. Não fica disponível. Então, cara, participa. Tu acabou de aprender negação. Vai aprender equivalência parte um. Tá muito boa. Marcão vai quebrar tudo lá no Instagram. Então faz isso. Clica aí. E também, se você gostou dessa aula. Se essa aula te ajudou. Conta aqui pra mim. Como essa aula te ajudou. Qual dificuldade você estava enfrentando. Que essa aula tirou. Bota aí pra mim. Que eu tô aqui pra te ajudar. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima.